A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Gênesis capítulo 19. E vieram os dois anjos à cidade de Sodoma na parte da tarde. E estava ali o sobrinho de Abraão, por nome de Ló, e estava sentado à porta da cidade de Sodoma. E Ló, vendo eles, se levantou e foi ao seu encontro. E ali inclinou-se com o rosto na terra. Ló, então, disse para eles. Senhores, entram comigo na minha casa. Peço que vós entre comigo na minha casa, na casa do teu servo. Passe comigo esta noite. E eu lavarei os vossos pés. E quando for de madrugada, logo cedinho, vocês podem ir embora, seguir o caminho de vocês. Então, aqueles homens falaram para Ló. Não se preocupa, homem. Nós passaremos aqui mesmo na rua. A noite toda, não tem problema. Então, insistiu muito Ló com eles, para que eles estivessem na casa de Ló. Então, assim que vieram, entraram na casa de Ló. Ló, então, fez um banquete, fez bolos e também levedura e comeram tudo. Quando eles se preparavam para dormir, lá fora um grande barulho. Reuniu-se na porta da casa de Ló todos os homens da cidade de Sodoma. Tantos os mancebos como também os velhos. Todos dos bairros e da cidade foram até a porta da casa de Ló. Chamando-se assim, então. Ló, chama os homens para mim, chame para fora. Ló, nós queremos conhecer esse homem. Ló, traga esses homens para nós conhecermos. Ló, Ló, aonde que estão os homens que estão na tua casa e vieram dormir esta noite? Ló, nós queremos conhecer esse homem. Traga eles para fora. Ló, traga esses homens para nós conhecermos. Traga os homens para fora. Traga os homens para fora. Nós queremos conhecer esses homens, Ló. Então saiu Ló da sua própria casa até a porta, fechou a porta atrás de si. E disse àqueles moradores de Sodoma. Meus irmãos, rogo que não faça essas coisas. Eis que eu tenho duas filhas, que ainda são virgem e não conheceu nenhum homem. Eu darei elas a vocês. Mas por favor, não faça nada a esses homens. Pois eles estão aqui debaixo do meu telhado. Então os homens disseram, sai da frente, Ló. Nós queremos esses homens, que eles são estrangeiros. Agora nós vamos fazer mais mal ainda a ti. Vamos prejudicar mais você do que eles. Você acha que você é juiz entre nós que pode falar o que nós temos que fazer? E foram para cima de Ló para bater e ofender a Ló. Também aproximaram-se da porta para tentar estourar a porta. E aqueles homens, porém, estando na casa, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa. E fecharam a porta. Todos aqueles homens ficaram cegos. Todos aqueles que estavam à porta da casa. Desde o menor até o maior. De maneira que cessaram para achar a porta. Então disseram estes homens a Ló. Tens algo mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas. E todo o quanto tens nesta cidade. Tira para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruir este lugar. Então saiu Ló e falou aos seus genros que haviam de tomar as suas filhas. E disseram-lhe. Pode levar, pode levar elas embora. Nós não sairemos daqui de Sodoma. Ló então disse. Rapazes, Deus vai destruir esta cidade. Já nos avisou. Então aqueles genros zombaram de Ló. Vai destruir Sodoma e Gomorra? Ai, seu velho. E aconteceu que de manhã cedo foram embora da casa de Ló. E disseram. Levanta-te, toma tua mulher e os teus filhos. Aquelas que estão contigo. Para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens se prepararam. E pegaram ele pela mão. E pela mão da sua mulher e também das suas duas filhas. E disseram. Saiam, saiam. Saiam porque Deus tem a misericórdia de vocês. E todos eles saíram para fora. Ló, sua mulher e suas duas filhas. E aconteceu que tirando-os para fora disse. Escape daqui. Tu e teus filhos e a tua mulher. Não olhe para trás. Nem ti e nem quem está contigo. Não pares. E não olhe para esta campina. Escapa para os montes. Para que não morra. Então Ló disse-lhe. Sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia a mim. E me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte para que, porventura, não me apanhe este mal. E eu também possa morrer. Eis que agora aquela cidade está muito perto para fugir para lá. E também é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma também viva. Tudo bem, vai para lá. E eu não destruirei aquela cidade. A pressa de escapa-te para ali. Porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali que chegar. Por isso, se chamou o nome da cidade, Cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou na Cidade de Zoar. Então, o Senhor fez chover, enxofre e fogo. Do Senhor desde o céu sobre Sodoma e a sua irmã Gomorra. Destruiu todos aqueles moradores da cidade e também a cidade. Toda aquela campina. E todos os moradores daquela cidade. Ah, a mulher de Ló olhou para trás. Para ver o que estava acontecendo naquela cidade. E ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se daquela mesma manhã, de madrugada. E foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e também Gomorra. E para toda a terra da campina. E viu que a fumaça da terra subia. Como de uma fornalha. E aconteceu que destruindo Deus a cidade da campina. Lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a Ló ao meio daquela destruição. Derrubando aquela cidade em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar. E habitou no monte e as suas duas filhas com ele. Porque temiam habitar em Zoar. Habitou em uma caverna ele junto das suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor. Nosso pai já é velho. E não há homem na terra que entre a nós. Segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos dar beber vinho ao nosso pai. E deitarmos-nos com ele. Para que em vida conserve a descendência de nosso pai. Deram então vinho para ele beber. E naquela noite veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou. Nem quando se levantou, pois estava muito embriagado. E sucedeu que no outro dia em que a primogênita disse a menor. Vaz, ontem eu fui lá e fiquei a noite deitada com o pai. Dar de beber a vinho também e deite esta noite com ele. Deita-te com ele para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Se levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu-o quando ela deitou e nem quando levantou. E assim conceberam as duas filhas de Ló. Filho de seu pai. E a primogênita deu a luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu a luz a um filho e chamou-lhe Ben-Amin. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Se você está gostando desta narração, deixa nos comentários. Se inscreva no canal e aperta o sininho de notificação. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.